Um envolvimento do Tarcísio na campanha do senhor, ou o senhor deve se contentar com essa neutralidade? Como é que o senhor acha que vai ser aí? Olha, Arthur, eu estou, primeiro, muito satisfeito com o governador Tarcísio. O governador Tarcísio é uma inspiração nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui em São Bernardo. Foi assim quando eu fui deputado federal e ele ministro. Ele foi ministro e com uma visão ideológica muito parecida do que eu acredito e que nós vamos trazer para São Bernardo, que são parcerias públicos-privadas e concessões que serão fundamentais numa cidade que está sem capacidade de endividamento como a nossa. E o governador Tarcísio sempre foi muito benevolente com a nossa candidatura. Ele sempre achou que a nossa candidatura era muito positiva e sempre incentivou que ela ocorresse. E tanto é que grande parte dos partidos que fazem parte do arco de aliança de sustentação do governador Tarcísio estão no nosso arco de aliança.